Por isso me provoque, aqui é a prosa choque Me provoque, aqui é a prosa choque Me provoque, aqui é a prosa choque Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Choque O podcast sobre diversidade Eu sou o apresentador, eu sou o Daniel Laje Sou psicólogo, sou psicanalista, sou influenciador digital E antes de chamar a convidada especialíssima de hoje Tenho um recadinho para vocês, meus seguimores lindos do meu coração E o assunto é YouTube É obrigação de quem é seguimor Tem que entrar, tem que se inscrever Tem que ativar o sininho E tem que compartilhar e falar pra todo mundo Isso é obrigação Além disso, o YouTube agora dá uma opção de valeu demais Que são pequenas porções de dinheiro que vão me agradar Sim, para próximos episódios Para trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês Então, você pode dar um valeu demais Uma pequena quantia No vídeo grande, da entrevista completa E nos shorts Os shorts são aqueles vídeos pequenininhos de um minuto Que equivalem ao reels do Instagram Então, se você gostar de um short muito legal Dá um valeu demais Que eu já te agradeço, valeu demais Então, agora Vou ler aqui Vou ler Essa convidada de hoje Ela é muito incrível E acho que esse assunto vai ser muito importante Para a gente enquanto sociedade Vamos lá A convidada de hoje é mãe de três filhas Nordestina E viveu uma transformação profunda em sua vida Após a sua filha se assumir lésbica Sua jornada de aceitação e amor A levou a criar um espaço digital chamado Mãe Que Aceita Que é o arroba Mãe Que Aceita Que está ali na plaquinha que vocês vão ver ao longo da entrevista No Instagram e no TikTok Nesse perfil, ela se dedica a discutir pautas voltadas para mães De pessoas LGBT e mais E para a comunidade em geral Ela, assim como eu Acredita que o amor O acolhimento e a aceitação São a base para construir um mundo mais Inclusive e igualitário E o nosso bate-papo de hoje Está prometendo tudo Seja muito bem-vinda, Vanessa Amaral Obrigada, obrigada Daniel Incrível É uma honra enorme assim para mim, né O convite e poder estar aqui hoje conversando com você Uma pessoa tão inteligente Ai, que isso Esse programa assim que eu acho que é fantástico E que traz tanta coisa boa para a gente Nessa loucura que a gente vive hoje de internet Eu acho que o teu programa tem uma qualidade sensacional E estar aqui hoje para mim é um enorme prazer, obrigada Para mim também e para vocês também Deixa eu só Eu estava falando para ela Não tem corte, não tem roteiro Tem um roteirinho aqui Não, olha só A gente estava aqui esperando para gravar Vanessa falou assim Falou que parece aqui o Jô Soares Me comparou com o Jô Soares Olha isso, gente Olha a obra Jô Soares Claro Estou me sentindo aqui Logicamente Você tem todo o seu Futuro Jô Soares Eu posso ser uma mistura de Jô Soares com Marília e Gabriela Fico feliz Perfeito Amei Amei Então, olha só Vamos falar da tua história Da tua jornada Vamos começar do começo? Vamos Júlia, sua filha Lésbica Como que aconteceu Que você descobriu Que esse assunto pipocou? Ah, tá Vamos lá O assunto pipocou assim Quando a Júlia tinha 17 anos, né? Desde que ela era criança Assim, eu Eu nunca tinha Observado Nem nunca tinha tido Nenhum tipo de desconfiança Acerca da Sexualidade da Júlia Eu achava que a Júlia Era heterossexual, né? Na verdade Todos os pais Acham que seus filhos São Heterossexuais, né? Seus filhos são perfeitos Seus filhos não cometem Nenhum tipo de São cis É, exato São cis, né? E não é bem por aí É aquilo que a Tamiris falou Ninguém faz Nenhum pai faz chá de revelação Da criança trans Não E nenhum pai faz chá de revelação Da criança lésbica ou gay Não faz, né? A gente espera aquele padrão Absolutamente binário A gente trabalha Na nossa cabeça Por conta de tudo Que a gente vive na nossa vida De tudo que a gente escuta E dependendo da história Que a gente tenha vivido Eu vim de uma sociedade conservadora Eu sou cearense, né? A minha família Era uma família conservadora Eu acabei Família preconceituosa? A família não Eu não diria que os meus irmãos São preconceituosos, né? O entorno ali É, mas o entorno ali É uma coisa meio Era uma coisa meio Sim, preconceituosa Machista Conservadora e machista 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 Tudo vem, né? Sim, sim, sim Tudo sempre vem E você foi criada nesse meio, né? Sim, eu fui criada nesse meio E aí? Mas fui criada com amor Fui criada, né? Com carinho E eu sempre me impus Diante de tudo Né? De tudo que eu achava injusto De tudo que eu achava Que não era pra mim Né? Tanto que logo cedo Eu casei muito jovem Com 19 anos Com 18 pra 19 anos E fui mãe muito jovem Né? Eu fui mãe da Giovana Muito jovem Com quantos anos? Com 20 anos Tá E a Giovana hoje Ela tem 30 anos Vai fazer 31 na próxima semana E aí eu tive a Giovana 3 anos depois Eu tive a Júlia Né? E quando a Júlia tinha 2 anos Eu já comecei a quebrar Os paradigmas da família Que nunca tinha ninguém Que havia se separado Se divorciado E aí eu conheci o Anderson Né? E quando eu conheci o Anderson Em 6 meses Eu me separei E me casei com o Anderson Né? De mala e cuia E filhos E tudo Né? Então eu comecei quebrando Na minha família Esse tipo de De preconceito Com a mulher Que se separava Ou que Se apaixonou Por um outro homem Que optou Por uma outra realidade De vida E que rompeu Com aquela coisa Daquele ciclo De que começa a namorar cedo Tem que continuar namorando Tem que noivar Tem que casar e viver Infeliz para sempre Infeliz para sempre Né? Teve barulho? Teve muito barulho Se eu te for Aí tem que ter um outro podcast Sobre o Separação Só pra eu te contar O capítulo da minha separação Né? Mas você Experimentou aí de 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 vários sabores De sabores De preconceito De machismo Eu passei 6 meses Sem ver minha mãe Meu pai E nenhum dos meus irmãos Né? Todos eles ficaram A favor Da minha Antiga Relação Né? Ficaram juntos Do meu ex-marido Em nome da tradição Em nome da tradição Claro Né? Em nome do patriarcado Né? Mas eu rompi E paguei os preços Todos eles Né? Paguei E não deixei nenhuma conta Pra trás E tô casada com o Anderson Há 25 anos Feliz da vida Depois disso A gente teve a Carolina Que é minha terceira filha Que mora Faz faculdade fora Então eu quebrei Quebrando Eu comecei quebrando Tudo isso Na minha família Dizendo Olha Deixa eu falar Uma coisa pra vocês A minha vida Cedo eu descobri isso Né? Cedo eu descobri Que eu não ia ter minha mãe Pra sempre Nem meu pai Pra sempre Nem família Pra ter que dar satisfação Pra sempre E nem eu queria isso Né? Então eu comecei quebrando Muito cedo Esse paradigma Quando eu casei Com o Anderson E aí fui viver Minha vida Né? Depois disso A família aceitou E tal Fui viver minha vida Você acha que você foi Essa aceitação Que aconteceu depois Ela veio Com um pouquinho De respeito Assim De pessoal Te respeitava Por isso Por ter Ousado Buscado a felicidade Chegou a ter Esse Esse Essa Da minha família Pra comigo É Uma leve reviravolta De Depois de um tempo Ver que você tava Bem feliz Você falando nisso Agora E fazendo essa Pergunta agora Você me mostra Que sim Né? Após eu mostrar Pra todo mundo E dizer Não Não é você Que vai mandar Na minha vida Mamãe Não papai Não é você Que vai mandar Na minha vida Chega Vocês já escolheram Muitas coisas Pra mim Vocês já escolheram Muitas coisas Pra mim Talvez inclusive O marido Com o qual Eu deveria ter casado E eu casei Né? Então eu já fiz As vontades de vocês Chega A partir de agora Eu vou fazer a minha Né? Então tu falando Isso agora Realmente Eu enxergo Que meu pai Minha mãe E os meus irmãos Também Passaram a me respeitar Um pouco mais A partir disso Né? Passaram a entender Que eu tinha vontade Própria E que eu não ia recuar Como eu nunca recuei Né? Então voltando aqui Pro assunto da Júlia Quando eu demonstrei Pra minha família Que eu tinha vontade E que eu iria Fazer minha vontade Eu também Coloquei pra mim Eu também comecei A viver uma nova Vanessa Aquela Vanessa Que vivia Embaixo De um De um patriarcado De uma tradição Né? De um preconceito De um machismo Ela acabou Ela rompeu No dia Que ela decidiu Passar daqui Pra cá E viver a relação Dela Com as duas filhas Dela Com o Anderson E aí A gente é A gente é A gente é Uma família Desde o dia Que a gente Se conheceu Parece que o Anderson Chegou Exatamente Onde estava Faltando Sabe? E preencheu Um lugar As meninas Têm o pai Delas Que é presente Que ama Elas E etc E tal Mas assim A nossa família É um núcleo Muito Muito unido Muito fechado Foi uma coisa Muito encaixada Estava escrito No meu pensamento Estava escrito Era vontade de Deus Eu nasci pra ele Ele nasceu pra mim E aí Passou Eu e o Anderson Criando as meninas E a gente trabalhando Muito como advogada E tal E as meninas Ficaram adolescentes Né A Carol Também Crescendo E tal O pai da Julia Desconfiava Que a Julia Era lésbica Né Falava contigo Falava Nunca falava com ela Sempre falava comigo Ah porque é a sua filha Né Ah porque eu vi Uma coisa no celular Sua filha É Se deu errado É culpa tua É porque eu vi Uma coisa no celular Porque eu vi uma coisa no Eu vi e vi E tal e tal E eu ficava desnorteada Porque eu não conseguia enxergar O que ele via O que ele via Era ela já Com o jeito O jeitinho dela Com o jeito Ele achava que ela tinha um jeito Mais masculinizada Ela nunca teve E que jeito era? Não sei É Mas ele dizia que ela era sapatão Ele dizia Vanessa olha A Julia é sapatão Não tem como A Julia é sapatão Né E eu dizia gente Mas Que implicância Com a garota Mas ele pegava no celular Que pegava Namoradinha É Que não era namoradinha Né A Julia tem uma melhor amiga E uma vez Não era a melhor amiga mesmo De dentro da minha casa De criança E aí Acho que nessas coisas De festinha e tal Ele pegou um beijinho Né Um selinho E aí esse selinho Veio parar comigo Nunca me esqueço Eu quase bato o carro Né Porque Eu levei um susto Tá A primeira coisa Que aconteceu comigo Foi o susto Né Como assim A minha filha Né De 14 pra 15 anos Tá beijando uma garota A melhor amiga E aí Vem aquela coisa De Ah porque É Tem muita liberdade Ah porque você não presta atenção Na sua filha Ah porque você isso E você aquilo E eu fiquei O pai falando isso pra você É O pai falando isso pra mim E eu levava a coisa pro Anderson Amor olha aqui O que o Ricardo me mostrou O meu ex-marido me mostrou O pai da Julia me mostrou E ele dizia Amor relaxa Relaxa O Anderson sempre muito desconstruído Amor relaxa e tal E eu ficava naquela Né Será que é Será que não é Mas eu Como mãe Defendia a minha filha De qualquer tipo de coisa Que Tentasse me colocar contra ela Porque se O pai dela Havia descoberto Que a Julia era Homossexual Lésbica Antes de mim Tudo bem Ele tava descobrindo A maneira como ele tava colocando pra mim Não era a maneira mais legal Né De você De um Vamos supor Eu sou mãe É Eu saco que meu filho É gay Ou é trans Sabe Eu não preciso conversar com o pai Ou com a mãe da pessoa De uma forma Expor aquela pessoa Né Expor o filho Eu posso chegar e dizer Olha vamos aqui Conversar Eu tô achando Com o nosso filho A nossa filha Tem uma outra Tem uma intenção dele Que não foi tão Isso Exato Foi muito difícil pra mim Né E aí o que foi que eu fiz Eu me preocupei somente Em proteger a Julia Eu disse não Eu não acredito Que a Julia seja Talvez ela nem soubesse Naquela época Que ela era Que ela tinha uma orientação sexual Né Homossexual Eu acho que ela não sabia Mesmo de verdade Porque depois disso A Julia até teve namorado Né E aí a Julia Teve namorado Mas eu Sabe Eu não tava preocupada Com isso Eu não As pessoas perguntam assim Vanessa mas Tu não notava Né Eu recebo muitas Essas perguntas Na minha página Vanessa como é que é Quando a Julia Ela tinha um jeito masculinizado Você notava As roupas que ela vestiu Ela não usava maquiagem A Julia sempre se vestiu Como mulher A Julia é linda Né A Julia ela Ela não dava Nenhum sinal pra mim E se desse também Eu acho que Talvez eu tivesse enxergado De uma forma Mas eu não tava Preocupada com isso Eu tenho certeza Que essa não era A minha prioridade Sabe Na relação com a minha filha Minha relação Minha prioridade Na relação com a minha filha Que era adolescente Naquele momento Era proteger a minha filha Principalmente Quando começou O pai dela Trouxe essa questão Pra mim Né Aí foi que eu Comecei a me preocupar Em protegê-la ainda mais Não Eu não fiquei preocupada Em Ah As minhas As minhas expectativas Né As minhas perspectivas Os meus sonhos Isso veio Mas veio depois Sim Tá E aí Eu continuei minha vida Seguindo e tal E aí Nesse primeiro momento Foi Foi o que Enfim Te chamou atenção Que te Que te Fez pensar Foi Uma certa Confusão Que é comum Na nossa sociedade É Com relação A expressão de gênero E a orientação sexual Então As pessoas É Por 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 ela Se expressar Plenamente Dentro Da caixinha Do feminino É Não fazia sentido Pra algumas pessoas É Nem pra mim Nem pra você Nem pra mim Porque ainda Ficavam muito É Porque ela era muito criança Curioso como a sociedade Tem isso Muito 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 dentro da caixa É De lésbica Sapatão Tem que ser Usar camisa xadrez É Tem que ter calça Frouxa Sabe Aquela coisa toda Tem que Desmonecar E fazer E falar E não tem nada a ver E não tem nada a ver Mas é uma coisa Muito preconceituosa E ainda tem É E ainda tem E se você for parar Pra pensar Eu não acreditava Que a Júlia pudesse Ser lésbica Porque Eu não acreditava não Eu não pensava Exatamente porque a Júlia Estava dentro dessa caixa Sim Do feminino ali Quadrada né Ela não era tão Vaidosa como a Giovana Né Nunca foi A Júlia era mais Do esporte A Júlia era mais Do 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 computador Do 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 iPad Sabe Do Game Boy Eu lembro que eu levava a Giovana As duas né Pra comprar roupa e tal E a Júlia ficava lá no provador Sem querer experimentar as roupas Lá brincando com Com os aparelhos eletrônicos Então ela tava dando ali os sinais Mas eu não tava preocupada Daniel Sabe Eu tava preocupada em criar minhas filhas Eu tava preocupada em trabalhar Eu tava preocupada em dar pra elas O sustento E todo o conforto Que eu poderia proporcionar pra elas E isso pra mim Realmente Era secundário Como continua sendo secundário Tá Mas aí a Júlia cresceu Né E aí a Júlia conheceu a Ingrid É que a minha nora Pra quem A Ingrid foi a primeira namorada dela? Foi Menina Que isso A Ingrid foi a primeira namorada da Júlia A Júlia não foi a primeira namorada da Ingrid Mas a Ingrid foi a primeira namorada da Júlia A Júlia tinha Dezessete 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 E a Ingrid Também Da escola Também Na escola Ambas na escola Essa coisa da escola Ambas na escola E elas ficam me contando Que uma saia na hora do recreio Pra encontrar com a outra No final da escola Não eram da mesma Não Não eram da mesma escola Eram de escolas distintas Em Fortaleza Uma estudava na escola A Júlia estudava pra fazer administração E a Gui estudava pra fazer medicina Então a Júlia ia muito pra escola da Gui Porque a Gui ficava muito estudando Por conta da medicina Né E ela se encontrando e tal E aí um belo dia A Júlia chegou pra mim e falou Ela tinha uns dezessete Dezessete pra dezessete anos E falou Mãe eu queria conversar com você Isso foi em dois mil e quatorze Mamãe faleceu em dois mil e treze Né Tá E em dois mil e quatorze A Júlia falou Mãe eu quero Conversar com você Porque é o seguinte A mamãe faleceu E isso é importante Porque em dois mil e nove A mamãe foi diagnosticada com CA Em dois mil e nove Eu saí Eu era sócia de um escritório de advocacia Com o Anderson Com o meu marido E o meu marido falou Eu falei Amor eu quero ficar com a mamãe Eu quero me dedicar pra ela Eu tinha muita coisa Pra conversar com a minha mãe Muita coisa pra trocar com ela Pra resgatar Né Pra resgatar E durante os quatro anos Que a mamãe fez tratamento Né Contra o câncer A gente resgatou A gente se aproximou A gente ficou juntas E eu parei de trabalhar Pra cuidar da minha mãe E aí Nesse interregno de tempo Quando a mamãe faleceu Em dois mil e quatorze Eu já não quis mais voltar Pra trabalhar E aí eu fui trabalhar Com outras coisas Com as minhas filhas Com o meu marido Com o apoio Que eu preciso dar pra ele Pras viagens Pra tudo Né E aí quando foi em dois mil e quatorze A mamãe tinha falecido No final de dois mil e três Em dois mil e quatorze A Julia falou Mãe eu quero conversar com você Né E o Anderson tava na China E ela falou assim Mas eu só quero conversar com você Quando o papi chegar Né Porque a Julia chamou o Anderson de papi Sempre chamou Né Sempre chamou Desde criança Desde que ela tinha dois anos Tá Aí quando ela falou Eu disse Aí caiu a ficha Naquele momento Abriu Ela anunciou né É Vou te falar No dia tal Que o papi chegar Você aguentou? Aguentei Aguentei O Anderson ele me traz muito equilíbrio Sempre me trouxe muito equilíbrio Então é como se eu precisasse um pouco ali Eu queria a presença dele pra ouvir Eu queria Mas isso com esse assunto Ou você daquela que a gente fala assim Ah tem uma fofoca pra te falar depois Você ah tudo bem? Tudo bem Você é assim? Não Se puder me contar Você é um ser evoluído Não Porque eu fico Eu fico agulhado Agora vai contar Não eu sou curiosa Agora vai contar Mas vai contar agora É eu sou curiosa Mas eu acho que foi uma reação natural minha Até de defesa De proteção Como mãe Sim Você já sabia né Eu já sabia Então ali naquele momento Que ela contou aquilo ali Né E fez todo Aí 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 faz um Volta o filme todo E você começa a enxergar Aquilo que você não enxergava Pois é O que que você sentiu Nesse Eu vou colocar como dois 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 momentos né O momento Da Da revelação propriamente dita Que foi depois que o papi chegou Mas ali O fio já veio Veio Nesse primeiro momento O que 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 você sentiu Como é que foi assim De sentimento Foi um susto A primeira palavra que vem na minha cabeça É susto Eu levei um enorme susto Tá Porque como eu te falei Apesar de Já ver Algum tipo de desconfiança Por algumas pessoas da família Né Eu não desconfiava Eu não via Eu não estava preocupada com isso Então pra mim foi um susto Tá Eu disse assim Caralho Aqui eu errei Eu sou uma pessoa super sensitiva Eu sou uma pessoa super ligada Nas minhas filhas Na minha família Mas aqui eu errei Mas não tem problema Né Vamos lidar com isso Da forma como a gente tem que lidar E aí também Errou com relação a ela Ou errou com relação A tua falha de percepção Minha falha de percepção Tá Né Com relação a ela Eu não errei nunca Porque também eu não cobrei Minha filha Sabe Eu não fiquei Júlia E aí Né Tu é Gay Tu é Lésbica Tu é Bissexual Me conta Me fala Porque senão Eu não ia deixar Minha filha à vontade Tá E os nossos filhos Precisam estar à vontade Pra se expressarem Né Imagina como não deve ter sido Difícil pra minha filha Né Sabendo que eu não desconfiava Conversar comigo Né Imagina Imagina o medo Que ela não teve O receio Que ela não teve Da minha reação Né Eu sempre fui uma mulher Muito Eu falo alto Eu falo muito Né Eu sou um pouco assim Meio que exagerada Eu era mais A psicanálise Me transformou Numa mulher mais equilibrada Mais centrada É Que escuta Mais Né O meu trabalho também Como a mãe Que aceita E que acolhe Muitas mães E muitos filhos Me faz ouvir Em silêncio Pra que eu possa Processar aquilo Que eu tô ouvindo E possa falar algo Que leve as pessoas Que me procuram A enxergar Sob outras perspectivas Problemas enormes Que não são enormes Não são tão enormes Assim E aí você desconstrói Junto com a pessoa Exato Tá Né Vamos tentar entender Aí a gente Pegando isso Que eu tô falando agora E levando pra minha filha Júlia Ela Faltavam dois dias Antes pra um ano Se eu chegar na China Deixa eu voltar Horas De onde você tá Você Você acha Escaneia O momento Da época Ela tinha um ambiente Seguro Ela se sentia Confortável E acolhida No ambiente E foi isso que levou ela Ah Ela se sentia 100% confortável Ela não tá aqui agora Mas se ela tivesse É isso que ela falaria Tá Tá Você já Construía Um A gente sempre teve Uma relação muito gostosa Né Eu e a Júlia Tá Eu e a Júlia Naquele período Em 2014 Eu acho que a gente Tinha uma relação Entre Considerando a minha relação Com a Carol Que ainda era uma criança E a Giovanna Que já era mais velha Que a Júlia Três anos A minha relação com a Júlia Ali Era uma relação Sempre muito próxima A Júlia sempre foi Muito doce Muito meiga Aquela filha Que fazia tudo Pela mãe Né Filha Você pode pegar Um copo d'água Pra mamãe Nenhuma se levantava Mas a Júlia sempre Pois não Mamãe Ia lá Pegava o copinho d'água E etc E tal Né Então a gente sempre Teve uma relação Muito gostosa Então ela sabia Que ela estava segura Ali naquele momento Pra conversar comigo Né Mas ela esperou Ela quis a presença Do Anderson Né Eu acho que ela não Ela não conversou comigo Naquele momento Em respeito A pessoa do pai Do padrasto Né Que estava ali E que tinha criado E que tinha Passado valores Pra ela E que tinha estado Do lado dela Na hora de fazer as tarefas Quando ela era criança Dando banho Dando remédio Então ele participou Ativamente da educação Da Júlia Então eu acho que ela De forma muito sábia Né Até Porque ela sabia Talvez Que mesmo ela tendo Um ambiente seguro Ali pra conversar comigo E expor a sexualidade dela Expor o amor Que ela estava vivendo Ela não queria Né Correr o risco De que eu perdesse A minha cabeça E ela não tivesse O apoio ali Do papi Né Pra me acalmar Foi numa Num movimento De construção De ambiente Seguro O Anderson Traria Uma certa segurança Eu estava entendendo Que ela estava Esperando ele Quase como Uma forma De presentear Ou Era isso também Também Que é igual Quando você vai Dar salão Covid casamento Você espera os dois Isso Exatamente isso Tanto que eu falei Os dois Tanto pra Poder contar ali A novidade Pros dois Porque eu e o Anderson A gente tem o mesmo papel Não Orgulhosa De contar aí Sobre o amor dela Não Não Naquele tempo Não Imagina que a gente Imagina que a gente Ela tinha 16 anos Hoje a Julia tem 27 anos Então Há 11 anos atrás Ainda não era Uma coisa muito comum Né Não era Esses relacionamentos Que a gente vê Hoje Graças a Deus As pessoas Hoje os adolescentes Estão conseguindo Se relacionar De uma forma Mais livre Mas as 11 Há 11 anos atrás Não era assim As coisas são muito Recentes Né Na comunidade LGBT As coisas Que nós temos São muito recentes Né A gente precisa Caminhar muito ainda Então há 11 anos atrás Houve as duas coisas A Julia Ela queria Ter a certeza Que o Anderson Estava ali do lado dela Né Pra oferecer a segurança Que ela precisava Ela tem muito respeito Por ele E por mim Então era o pai E a mãe Que precisavam Estar do lado dela Ouvindo aquilo Né Foi muito gostoso Porque A gente teve a conversa Ela chorou muito Ah então Calma aí Aí o Luiz já chegou Quero falar Esperar o papo Você tudo bem Ok Mini infarto dentro Mas não falou nada Isso Quanto tempo demorou Dois dias Dois dias Pro Anderson chegar Tá Menos mal É Meditou Tudo Meditei Rezei Né Pedi a Deus Toda a sabedoria E compreensão Que eu precisava Pra não julgar Minha filha Porque eu acho que Deus Você foi se preparando Isso Né E eu me preparei Dessa forma mesmo Sabe Eu me preparei rezando E pedindo a Deus Que eu colocasse No meu coração Tudo aquilo Que eu precisava Ter como mãe Tá Amor Acolhimento Respeito Não julgamento Né Você por exemplo Não pediu que isso Não fosse verdade Pra ela Pra Deus Não pedi não Eu pedi não Sabedoria Não pedi sabedoria Eu queria que a minha filha Fosse feliz E se fosse aquilo Que se fosse aquilo Que seria E que a gente ia juntas Né Segurar uma na mão da outra E ia seguir juntas E dito e feito Dois dias depois Dois dias depois O Anderson chega da China Nem desfez a mala Ela chamou a gente Pra conversar Né Foi formalzão assim Gostaria a presença Dos dois aqui Não Nossa vida não tem nada Formalzão assim não Foi tipo assim Se jogou na minha cama Se jogou na minha cama O Anderson tava aqui Se organizando E ela Papi eu quero conversar Com vocês dois Eu já sentei Numa cadeira Que tinha do lado da cama Você já tinha falado com ele Alguma coisa? Tinha falado que ele queria conversar Que ela queria conversar com a gente E que eu sabia Eu que era Né E aí eu acho que ele também Já tinha uma desconfiança Que eu não tinha Tá Sim Até por conta do levantamento Da situação pelo pai Quando ela era mais jovem E aí o que que aconteceu Por que que o Anderson Tinha uma desconfiança Júlia eu vou te expor Aqui no Praza Choque Vai É a gente viajava muito E toda a vida que a gente viajava Eu dizia assim Júlia o que você quer que eu traga pra você? Ela cueca Ficava incline Né Tá Então ela gostava de vestir umas cuecas E a Júlia Ela era mais gordinha Até ela Falar pra mim Que ela era lésbica Que estava apaixonada pela Ingrid A Júlia sempre foi bem fortinha É tão engraçado Né Até eu vou pedir uma renta Pra falar isso Eu falei isso No Festival Costume Saudável Numa palestra que eu dei lá Em Fortaleza No mês passado Depois que a Júlia se abriu Com a gente Que ela contou Que eu vou voltar Vou voltar Já já Aqui no Contar A Júlia começou a fazer uma dieta Tipo um mês depois Ela perdeu 20 quilos Eu nunca pedi pra Júlia fazer dieta Pra ela emagrecer Nunca Foi da cabeça dela Ela disse Eu vou fazer uma dieta E fez uma dieta Emagreceu 20 quilos Né E eu acho que todo esse peso Da Júlia Não tenho dúvida nenhuma Porque eu faço psicanálise Então É Há muito tempo já E eu faço terapia Há muitos anos E eu tenho certeza Que todo esse peso Que a Júlia carregava Era um peso De uma mochila Que ela não tinha Com quem dividir Era um peso simbólico E aí no dia Que ela dividiu comigo E com o Anderson Ela falou assim Não Eu não quero mais esse peso Eu não quero mais carregar Eu não tenho mais esse peso Ela só se livrou Exato Ela só se livrou E aí quando a Júlia Veio conversar com a gente O Anderson abraçou ela Imediatamente Eu comecei a chorar Imediatamente Como é que ela falou? Ela falou o seguinte Eu me lembro Cada palavra Até uma água aqui Dá a volta A gente falando assim Porque na hora Eu não gravei Por que eu não gravei Não botei uma câmera Ali escondida É verdade Muito importante Foi um momento Muito importante Mas você gravou no coração Gravei Eu lembro de cada coisa Dela deitando na cama Dela sentando na cadeira Alguma não sei o que Ela falou o seguinte Pai Papi Papi Mãe Eu sempre disse pra vocês Que tudo que acontecesse Na minha vida Eu queria dividir com vocês Né? E houve algumas conversas Com a minha pessoa Na família Né? Na família ali Do pai dela É E eu disse pra vocês o seguinte Mãe Se um dia for Se um dia for verdade O que estão falando de mim Você vai ser a primeira pessoa A saber Né? E eu estou apaixonada Pela Ingrid Né? A Ingrid era amiguinha Né? Porque sempre tem a amiga Tem o amigo Né? Eu tive Que tá mais perto Lógico Eu tinha 16 anos Na minha sala Era o meu melhor amigo Então A gente namorou um ano e meio É Começa assim Né? Porque a gente se apaixona Por pessoas Né? Sim A gente não se apaixona Por um sexo A gente se apaixona Por pessoas E a Julia se apaixonou Pela Ingrid Porque a Ingrid É uma pessoa maravilhosa Ela é tão maravilhosa Né? Que todo o meu trabalho Começou a partir de um discurso Que eu fiz pra ela No casamento Delas E esse discurso Teve milhões de visualizações É um vídeo lindo Que tem No TikTok Tá no teu perfil Né? Tá no meu perfil Né? Então Quando ela falou pra gente Que ela tava apaixonada Pela Ingrid É A gente falou Abraço Eu chorei Né? Chorei muito Porque naquele momento Eu vivi todo o luto Né? Que as mães Que ainda não são desconstruídas Vivem acerca dos seus filhos LGBTQIA+, né? A gente constrói uma Uma expectativa com os nossos filhos Desde o momento Que ainda bem que eu não fiz Mas desde o momento Do chá revelação Então quando você faz ali Um chá revelação Onde você Descobre quando tá grávida Se você vai ter um menino Ou uma menina Quando você descobre Que é uma menina Você já começa a pensar A idealizar A comprar lacinho Né? A comprar o sapatinho A minha filha vai Vai ser isso Vai ser aquilo Vai fazer aquilo outro Mas tá tudo na nossa cabeça Não tá na cabecinha deles Né? Eu imaginei o seguinte Olha como é que eu pensava Nossa, eu tenho três filhas mulheres Né? Então você é cheia de netos Elas vão casar Vão me dar um monte de netos A Giovana tem 31 anos Nem pensa em ser mãe Ainda Né? Tá casada Tá com Com o namorado dela O Rodrigo A Júlia tem 27 anos Né? Mas a Ingrid ainda está estudando Pra prova da residência A Júlia tá morrendo De trabalhar em São Paulo Então não tá no momento certo Elas pensam Pensam muito São loucas pra ser mãe Né? E a Carolina Tem 21 anos Tá fazendo faculdade Vai pra pós-graduação Agora Então não é esse o momento Mas na minha cabeça Lá atrás Eu achava Que com a minha idade Hoje com 52 anos Como eu fui mãe muito jovem Eu 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 tinha uma Uma expectativa De que a minha mãe Com 52 anos Ela já era avó Então eu achava Que com 52 anos Eu também tinha que ser avó Né? E eu comecei a desconstruir tudo isso Eu disse Não gente Se eu rompi Bem aqui A minha história Com o machismo Com o patriarcado E com tudo que eu vivia Vamos construir aqui Uma nova história Né? E aí quando a Júlia Veio conversar comigo Né? Eu queria frisar isso aqui Daniel Eu tive dois dias Pra me preparar Pra essa conversa Né? E eu não procurei ajuda De psicólogo De terapeuta Porque eu já tinha Psicólogo na época Você fazia? Fazia Tá Fazia terapia Na época Não era uma vez de semana Não era psicanalista Que é duas vezes por semana É às vezes três É... Mas eu me preparei Emocionalmente Rezei Como eu te falei E quando a Júlia veio conversar comigo Apesar do choro Não dava pra segurar Porque eu não queria chorar Mas não dava Eu não conseguia É assim Transbordava E eu falei pra ela o seguinte Filha A gente tá contigo Né? É... Aconteça o que acontecer Se preserve Eu me lembro que eu falava Se preserve E eu lembro que O se preserve Né? Soou pra ela Como se esconda E não era O se preserve Era tome cuidado Né? Se proteja Se proteja O se preserve Era se proteja Né? Porque a gente sabe Que existe muita homofobia Existe muito preconceito Inclusive naquela época Nas escolas A Carol Minha filha Quando soube Que a Júlia Era lésbica Chorou Com medo De sofrer Bullying Das próprias amigas Na escola E muito provável Deve ter sofrido E muito provavelmente Deve ter sofrido Então Eu exercitei Uma escutativa Que eu já Tava lendo sobre Naquela época Sobre escutativa E aí naquele momento Baixou A mãe A escutativa E eu comecei a ouvir Minha filha Eu ouvi Eu ouvi Ela chorou muito Eu deixei ela chorar Depois eu chorei A gente se abraçou O Anderson muito Em paz ali Achando aquilo Tudo maravilhoso E dizendo que era Um presente Que a gente Tava recebendo O Anderson falou Desse jeito Eu nunca me esqueço Amor a gente Acabou de receber Um presente Você sabe o que é isso A intimidade Que a Júlia Acabou de compartilhar Com a gente Você sabe o que Isso significa Você sabe Quantos filhos São capazes De ter essa conversa Com seus pais E a nossa filha Teve Sim Ele conseguiu Valorizar Muito Você ainda ali Meio Meio em choque E é importante A gente falar isso Aqui também Tá Não é porque Eu sou a mãe Que aceita Não é porque Eu sou uma mãe Desconstruída Faço psicanálise Costumo dizer Que sou mais jovem Que as minhas filhas Tá De cabeça Que eu não tive Meu tempo Eu tive sim Eu lembro que eu passei Uns três dias Que a minha filha mais velha Ia no shopping comigo E dizia Mãe tu não vai parar de chorar Eu aqui Pagando uma conta no cartão E as lágrimas E eu que coisa chata Gente Gente Mas gente Eu chorava Eu não sabia Por que eu tava chorando Hoje eu sei As lágrimas Que eu estava derramando Né Eram meu preconceito Eram as minhas expectativas Saindo Pelas lágrimas Pelos poros Eu suava Sabe E aquilo tava Se esvaindo de mim É Você consegue nomear Tinha a gravidez Os filhos O que mais Olha Medos Medo Medo dela sofrer Medo do que as pessoas Iam falar Do que a minha família Ia falar E eu vejo muito isso Nas minhas páginas Na minha página Quando eu recebo por mensagem Uma mãe dizendo Vanessa Eu não aguento mais Tá Eu aceito meu filho Meu filho é trans Eu aceito Mas o meu marido Não aceita Meu marido sai toda noite Volta Né Às vezes bebe Chega tarde em casa Né Não 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 me procura mais E eu noto muitas vezes Que é porque não aceita O nosso filho Então Muitas vezes Essa 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 Aceitação Dos pais Né De um dos pais Coloca o relacionamento Dos pais Às vezes em xeque Sabe Daniel Quando os dois pais Não estão ali dispostos A juntos Brigarem pelos seus filhos Né E Eu passei uma semana Pondo pra fora Os meus medos Os meus receios O medo do que as pessoas Iam falar Né Os meus sonhos Dos netos Que no momento Eu não imaginei Eu disse A Julia não vai ser mãe Né 11 anos atrás Pensei Lá atrás Passou isso pela minha cabeça Depois Que eu fui estudar Que eu fui ler Que eu fui aprender Que eu fui evoluir Que eu fui me desconstruir Que eu disse Gente O que é isso Minha filha Ela vai ser mãe Se ela quiser ser mãe Não sou eu quem vou dizer É por isso que o meu nome É mãe que aceita Eu tinha que aceitar Muitas coisas Não só A sexualidade Da Julia Mas o fato de que As minhas filhas Vão fazer a faculdade Que elas quiserem A minha filha Aceitar que a minha filha Com 15 anos Foi morar nos Estados Unidos E nunca mais quis voltar Pro Brasil Foi muito difícil Tá Porque eu tinha Eu achava na minha cabeça Que os filhos Que iam morar Longe dos pais Iam morar longe dos pais Pra ficar longe dos pais E muitos deles Vão mesmo Daniel Porque eles não tem Outra alternativa Como uma fuga Como uma fuga Né Você como psicólogo Você deve concordar com isso Às vezes Os filhos Não tem outra alternativa A não ser Ficar longe Né Mas não era o caso Porque eu tinha Um relacionamento Muito bom Com minhas filhas E aceitar Que a Carol Tava indo Pros Estados Unidos Não queria mais voltar Pro Brasil Onde é que eu falei Como mãe Não era sobre você Era sobre ela Não era sobre mim Nem tudo é sobre nós Nós pais e mães Precisamos entender Que nem tudo é sobre nós Aliás Quando nós somos pais E nós somos mães O que tá com a gente É amar É acolher É aceitar É educar É deixar livre Pra que eles demonstrem A identidade deles E eles sejam Quem eles quiserem ser No mais Só diz respeito a nós E se a gente Não prestar atenção nisso Nós vamos acabar Perdendo os nossos filhos Quantos e quantos Filhos me procuram Principalmente agora Nesse mês de dezembro Né Porque não sabem Onde ir Na noite de Natal Porque não sabem Como chegar Na noite de Natal Em casa Sabendo que tem um namorado Ou que tem a namorada E estão em dúvida Do que fazer Se vão levar Ou se não vão Do que vão ouvir Ah, porque eu tô Ontem eu recebi uma mensagem De uma menina De 26 anos Ela é psicóloga Tá E ela é rima de família Também Né E ela vai viajar Ela é de São Paulo E ela vai viajar Pra passar o Natal Com a família E a mãe dela Diz que ela levasse A namorada Né Mas ela perguntou Mas e meu pai Sabe Né Que eu vou levar Minha namorada Não, seu pai não sabe Mas vai entender A gente fala que é uma amiga A gente fala que é uma amiga Impressionante A gente fala que é uma amiga Ela fala Vanessa, o que é que tu acha? Gente, eu não sou psicóloga Né Mas eu dou a minha opinião Quando as pessoas perguntam Até porque Eu faço Como eu te falei Né Eu tenho uma psicóloga Que me ajuda com tudo E a gente acaba tendo Uma visão Né Mais ampla das coisas E eu falei pra ela O que eu achava A minha opinião Que não é uma verdade absoluta Mas eu falei Olha, na minha opinião Eu acho que você só deveria ir Se as coisas estivessem bem claras Você tem 26 anos Você é uma psicóloga formada Você é uma mulher independente Né Fazendo mestrado Tá Inclusive a rima de família Né Poderia haver até um pouco mais de gratidão Né Dos seus pais Com você Não pela questão financeira Mas pelo esforço Por tudo que você dá pra eles Então Eu No seu lugar Eu Só iria Se tivesse muito claro Que naquela casa Você seria Será bem-vinda Com a sua parceira Né E se você não for bem-vinda Com a sua parceira Você tá me perguntando Eu não iria Porque senão as pessoas Não vão mudar, Daniel Se você não tomar Atitudes Tá Se você não Se você não for forte E impuser Né A sua posição Na sua família Tá E disser Olha, peraí Não vai ser como vocês querem Né Vai ser como eu posso fazer Vai ser como eu posso dar As pessoas vão acabar Continuando Repetindo comportamentos Vão continuar Sabe Com aquela coisa de Ai, traz a amiga É amiga Né E não pode pegar na mão Não pode fazer um gesto de carinho Não pode dar um beijo na boca Que eu não sei Que dificuldade é essa Que as pessoas têm De aceitar Né Que as pessoas É LGBT Elas podem andar De mão dada Na rua Com seu parceiro Pode fazer uma expressão De carinho Pode dar um beijo na boca Mas isso tudo Ainda não é aceito Então a gente precisa andar Muito ainda Muito Quando Desse meu primeiro namorado Quando eu tinha 16 Pra 17 Minha mãe sabia E O meu pai achava Que era amigo E ai Que que minha mãe falava Chegava sábado Sábado A noite Minha mãe falava Tem que sair de casa Ai a gente se arrumava Pra sair Como se fosse sair Pra dançar A gente se arrumava Tomava banho Pra pegar as meninas É Só que a gente saia de casa E ficava na esquina Acredito Ai dava um tempo Pra gente voltar Era isso É Agora Me Quando a Júlia começou Só te interrompendo Quando a Júlia começou A namorar com a Ingrid Tem uma história Até muito interessante No meu discurso Porque logo em seguida Passaram-se três dias Que a Júlia nos contou Que ela tava namorando Com a Ingrid E eu passei três dias chorando Quando ela contou Ela já tava namorando Já Tava namorando Já tava namorando Já tava namorando Minhas filhas Elas Elas sabem E ai a Júlia No terceiro Três dias após Ela ter me contado Eu fui dar um jantar Na minha casa Eu gosto muito De oferecer jantar E tal Eu fui dar um jantar Na minha casa Quando eu dei o jantar Eu disse Júlia, cadê a Gui? Chamou ela de Gui Todo mundo chamou ela de Gui Cadê a Gui? Ai a Júlia falou assim Mãe, ela tá dando teu tempo Né? Coisa mais linda do mundo Ela tá dando teu tempo E eu falei assim Pois meu tempo tá dado Porque naquele lugar Onde a minha família Tava confraternizando Onde a gente tava jantando Tomando Uma champanhe Tava faltando uma pessoa Boa A Giovana tava com o namorado dela E por que a Júlia Não tava com a namorada dela? Gente, eu me senti tão mal Naquele momento Sabe? Eu falei assim Olha, a partir de amanhã Eu quero a Gui aqui Na minha casa Em todos os eventos Que a gente tiver juntos Né? E nós somos uma família Que a gente viaja muito E a gente viaja E leva As filhas E todos os parceiros Parceiras dos filhos A gente não tem isso A gente gosta de estar Todo mundo junto Né? Então se a gente vai Pra casa da praia Vai todo mundo junto Se a gente faz uma viagem Vai todo mundo junto Quando pode Quando dá Pra reunir A gente gosta muito De estar todo mundo junto Naquele dia Que a Júlia falou Ela tá dando o teu tempo Sabe? Eu achei de um respeito Tão grande Eu achei uma coisa tão linda Porque A gente precisa falar disso Dani Sim Às vezes Quando a gente vive Numa bolha Sabe? Numa bolha Que eu te digo Onde Os filhos LGBT São aceitos De forma rápida Porque tem pais Evoluídos Desconstruídos Pais que colocam O amor incondicional Acima de qualquer coisa E que não julgam Né? E que sabem Que os nossos filhos Não são nossos Né? Esses pais Tá tudo bem Ali tá tudo bem Né? Mas a maioria das pessoas Não são assim Né? E eu lembro Que depois que a Gui Começou No terceiro dia Começou a sair com a gente Pra todo canto E as pessoas diziam assim Eu falava Essa aqui é a Giovana Esse aqui é o namorado dela Essa aqui é a Júlia Essa aqui é a namorada dela Gente Quando eu comecei a fazer isso Era um escândalo Era Todo mundo ficava escandalizado E falavam Mostravam Como é que era? As pessoas faziam bem assim Ó Sabe? Como assim? Né? Como assim? A Júlia A tua filha Você acha que se espantavam Com ela Ter uma namorada Namorada? Ou com você Falar daquela maneira As duas coisas As duas coisas Tanto que as pessoas Sempre repetiam Eu falava assim Olha Essa aqui é a Giovana Namorado dela Essa aqui é a Júlia A namorada dela E todo mundo sempre falava Namorada Sempre via o namorado Como se eu tivesse falado baixo Né? Mas era a pessoa Que precisava entender Se eu tinha falado A verdade Pelos dois motivos Que você falou Né? Que mãe desconstruída Assim Que apresenta a namorada Dezessete anos Dessa forma Né? Isso foi uma coisa Que eu fazia naturalmente Tá? Mas que eu lembro Que trazia muita segurança Pra Júlia Sim Né? Pra Júlia E pra Gui Porque imagina O quanto Que elas não mentiram Imagina Quantas vezes Dani Elas não chegaram Pras pessoas E disseram Ah Eu vou levar minha amiga Ah, quem é foda? Minha amiga Né? Gente, isso é muito difícil Isso é muito triste Né? Eu acho que nós pais Precisamos ficar muito ligados Sim Tá? Nessas questões, né? E em tudo Sim Tá? Em tudo Agora É... É... Desde o momento Que ela te falou Até o momento Eu achei lindo isso Do... Quando você fala O tempo tá dado Tá dado Três dias Foi O que que aconteceu Deve ter sido Um trubilhão De pensamentos E sensações E emoções Nesses três dias Até você Segurona O tempo tá dado Como é que foi? Foi assim Você e Anderson Depois trocaram Conversaram Choraram Conversaram? Não Não, o Anderson falou Você foi fazer Sessão extra De terapia Não O que que você fez Nesses três dias? Eu me fechei Eu rezei Continuei rezando Parei Eu não tava mais trabalhando Como eu te falei E aí eu fiquei em casa Rezando E a Júlia Ela sempre estudou muito E ela já tava trabalhando Nesse período Né? E aí eu lembro Que no final do terceiro dia Né? Essa história Eu conto pra todo mundo No final do terceiro dia Eu tava dando uma cochilada À tarde Porque eu não tava dormindo Bem à noite Preocupada Tá Sempre a minha preocupação Era a segurança da Júlia Em primeiro lugar Né? Eu não sabia naquela época Que a minha filha Estava absolutamente segura Se eu estivesse do lado dela Tá? Eu não me achava Eu não me achava capaz Eu não sabia Como é que eu ia ficar Do lado dela Né? Você não sabia Dessa relação da segurança Com a aceitação Com a aceitação Não sabia Mas eu sabia Que eu ia Dar o suporte Pra minha filha Né? E eu lembro Que no terceiro dia Antes desse jantar Eu tava dando uma cochilada À tarde E a Júlia Sempre muito brincalhona Chegou em casa A gente tinha cachorro Apartamento muito grande A Júlia chegou em casa Assoviando Assoviando Daniel Eu tava sonhando Que a Júlia tinha morrido Tá Claramente Eu tava sonhando Que a Júlia tinha morrido E na hora que a Júlia Chegou assoviando A porta do meu quarto Que era bem longe Da porta de entrada Eu ouvia a Júlia assoviando E quando eu ouvia A Júlia assoviando Eu saí correndo Né? E abracei a Júlia Como se ela Tivesse realmente morrido E morreu um pouquinho, né? É, existe essa coisa Né? Quando a gente Ai, a gente A gente vive um luto Dos nossos filhos LGBT E essa coisa De eu ter sonhado Com a Júlia morrendo Parece uma coisa tão ali Né? Mas foi Foi 100% verdade A gente ressuscitou Depois do terceiro dia E foi muito engraçado isso Sabe? A Júlia ressuscitou Depois do terceiro dia No meu coração Né? Sim, sim Mas de verdade A Júlia é verdadeira Já não era mais aquela Júlia Que eu tinha idealizado A Júlia que eu tinha sonhado A Júlia que ia casar Com um garoto Né? E ia ser Ia ter um monte de mãe Ia ser infeliz para sempre E por que eu sempre falo Infeliz para sempre Na brincadeira, né? Porque a gente também Não tem a obrigação De ser feliz para sempre Com ninguém A gente tem a obrigação De ser feliz E é isso que eu falo Para as minhas filhas Sim A gente tem a obrigação De ser feliz Porque a vida é muito rápida Né? Muito breve Tudo acontece de forma Muito rápida Então Essa coisa de ser feliz para sempre A gente espera A gente espera que aconteça Mas Mas fica uma cobrança Fica uma cobrança Fica uma cobrança Um dia desse eu vi um Eu fui para uma palestra Da Mônica Martelli Lá em São Paulo Ela dizendo que Ela falou para a filha dela Para a Júlia Filha seja feliz Depois ela pensou Gente, mas que cobrança chata Né? Seja feliz A gente quer que os nossos filhos Sejam felizes Mas para isso A gente precisa Apresentar para eles E ofertar para eles Tudo aquilo Que a gente tem capacidade Também de ofertar E que está dentro Do nosso escopo Como pais De ofertar Para que eles sejam felizes Eu também não posso Porque eu sou pai e mãe Ofertar tudo Para os meus filhos Para eles serem felizes Até porque eu não sei Do que eles precisam Para ser felizes A gente vai descobrindo Com o tempo À medida que eles vão crescendo Né? E o filho Para demonstrar Para os pais O que precisa Para ser feliz Precisa ter liberdade Precisa ter liberdade Para expressar O seu gênero De forma livre Precisa de liberdade Para expressar Os seus gostos As suas preferências De forma livre E eu preciso falar aqui Que eu não fui assim sempre Né? Eu não fui assim sempre Como é que foi? Eu era uma mulher Mas Mas Sabe? De filhinha Tem que estar bem arrumadinha Sempre A Giovana e a Júlia Toda de vestidinho Né? Qual o nome do negócio Do cabelo que você estava falando? Pitó Pitó A Júlia estava sempre Pitó no Rio de Janeiro Não sei o que é Mas imagina É Maria Chiquinha Como é que fala aqui Eu não sei como é que fala É enfim Ela fazia uns Rococó Então A Júlia É Ela era Ela era conhecida No colégio dela Na escola Lá em Fortaleza Como as rainhas A rainha dos pitós Né? Porque ela ia todo dia Com cabelo diferente E tal Hoje eu tenho tão Tampena Quando eu penso nisso Né? Eu digo assim Gente se fosse hoje A Júlia ia pra escola Com o colégio Com o cabelo penteadinho Tava bom Limpinho Cheirosinho Tá ótimo Sabe? E a gente pensa que isso Não tem Não repercute Na personalidade Dos nossos filhos Mas repercute Tá? Criar o filho Com liberdade Criar o filho Deixando ele escolher Aquilo que ele pode escolher Eu não tô falando Da gente deixar Nossos filhos Irem pra uma festa Num buffet de criança Como a gente tava conversando Há pouco De biquinho Onde eu não tenho a piscina Sim Tá? Meu filho Vamos conversar aqui Tem que ter o limite também Porque o limite protege Tá, vamos combinar O limite protege Tem mais uma coisa Né? Se você dá muita liberdade Pra uma criança Aquilo gera ansiedade Porque quando você Dá liberdade demais Pra uma pessoa Que não tem maturidade Qual é a consequência? A ansiedade Então nós precisamos Como pais também Construir essa maturidade Dos nossos filhos E pra que os nossos filhos Tenham maturidade Nós precisamos Sabe? O filho é como um trem E a gente vai aqui, ó No trilho Ó, pra cá Não sai não Se ele sair um pouquinho pra cá Traz pra cá Sai um pouquinho pra cá Traz pra cá Mas a gente não pode querer Que os nossos filhos Andem em linha reta Porque a gente não andava Em linha reta A gente não andava Em linha reta Como que a gente pode querer Que os nossos filhos Andem em linha reta? E pra que eles possam ser livres E pra que eles possam ser felizes Eles precisam ter Essa liberdade A liberdade adequada Pra cada idade Mas eles precisam Ter essa liberdade Sim Eu acredito muito nisso Né? Eu não acredito Em outro tipo de relação Entre pais e filhos Até porque eles não vão Confiar em você Até porque eles não vão Ser seus amigos Se você não trocar essa liberdade Com eles Trocar essa verdade Essa honestidade É o respeito É o respeito É o respeito Né? Sabe? No momento em que um filho Procurar você Pra conversar Sobre um assunto Como sexualidade Ou expressão de gênero Identidade de gênero Cara Se coloca diante do teu filho De uma forma É... Eu acho até que é obrigatório Como um pai tem que se colocar Diante de um filho Né? Com respeito Escutando Né? É... Escutando De forma Verdadeira Não é aquela escuta Aqui onde tu já tá pensando No que tu vai falar Sabe? É escutar Né? Porque um filho Quando procura um pai Ou uma mãe pra conversar Tá abrindo seu coração Né? Os que procuram Os que tem coragem De procurar Porque muitos não tem Coragem de procurar Porque não acham Um ambiente saudável Pra isso E eu não aconselho Sabe? Muitos adolescentes Vêm conversar comigo Muitas meninas Principalmente De 13, 14, 15 anos Que tão se descobrindo E falam Ah, porque eu tô namorando Com a amiga da escola Minha mãe se souber Vai me matar Né? Se vai matar Não conta Pelo amor de Deus Tá? Mas Né? É o que que eu aconselho Vai conversando Devagar Tá? Vai Vai conversando Com a tua mãe Vai Se você tem um pouco De abertura Ou com a tia Ou com a irmã Né? Vai inserindo O assunto devagarzinho Com sabedoria Né? Vai trazendo um livro Pra casa E deixa aquele livro ali Pra tua mãe Dar uma olhada Que fala sobre diversidade Que fala sobre inclusão Né? É nossa função Fazer isso É função dos filhos também Né? Agora Eu achei interessante Que você falou Que é um Um ponto Importantíssimo Pros pais É Lidarem com a aceitação Que você falou assim É Os pais não precisam Tá prontos ali Não É É Que eu acho que também Entra num lugar De respeitar Aquele pai Enquanto ser humano Também Então da mesma maneira Que o pai Tá ali É É Se organizando Pra Pra entender Aquele 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 novo filho Aquele novo filho O filho Também tem que entender Que Que esse Esse pai Precisa de um De um tempo Sim É Como é que é isso Pra você assim O que que você percebe O que que você percebeu Em você E Enfim Nos casos que você acompanha Esse assunto Do tempo Ele é muito importante Tá Ele é muito importante É importante que os filhos Entendam Né Que não é porque teu pai Ou tua mãe No momento que descobriu Que tu é Que tu é LGBT Sabe É E deu um Um escândalo Ou ficou super decepcionado Ou falou que jamais Vai te aceitar Ou que te ama Mas que não quer que tu traga O parceiro Ou a tua parceira em casa Tenha um pouco de paciência Né Eu acho que esse momento É um dos momentos Onde a gente precisa Ter mais paciência Né E não abandonar o diálogo Tá Não é porque meu pai Minha mãe De primeira Não me aceitou Que eu vou dizer o seguinte Ah minha mãe Minha mãe é difícil Meu pai é difícil Ah eles não tem jeito Tá vendo como é complicado Eu sabia Não deveria ter falado Não gente Tá Não é porque eu levei Três dias Né Que a pessoa não pode levar Três meses Tem pessoas que levam Três anos Tá E tá tudo bem Desde que você respeite O outro Desde que haja respeito Naquela relação O que não pode acontecer E eu sempre falo Daniel É que a gente Nós pais Nos coloquemos Numa posição De que Não Eu não tenho Obrigação de aceitar É Eu não vou aceitar Tá É O meu filho Ele vai continuar E vai continuar sendo Meu filho Mas essa nova relação Dele aí Ele fica longe Eu não quero ter contato Não dá Tá É Não dá Porque filho nenhum Né Vai aceitar Que você Ser tratado Dessa forma Filho nenhum Vai aceitar Ser invisibilizado Pelos próprios pais Né Você não pede Ao pai E a uma mãe Pra levar Um parceiro Dentro de casa Quanto é heterossexual Mas por que que ainda As pessoas Até hoje Tem que estar Né Com esses dedos E quando tem família Envolvida Ainda é uma coisa pior Né Então assim A gente precisa entender Os filhos Precisam entender Tá certo Que O tempo Não é ad eterno Não vai ser ad eterno Não tem que ser ad eterno Mas Nós precisamos entender Que os pais Tem direito ao tempo Ao tempo deles Né Afinal de contas Nenhum pai Que é mau Nenhum pai Nenhuma mãe Que é o mal Pra um filho Né Pai que é pai de verdade Mãe que é mãe de verdade Até existe Tá Até existe Os pais tóxicos As mães tóxicas Né Mas não são desses Que eu tô falando Eu costumo falar de amor Sim, sim Eu costumo falar de amor Né E de onde é que tem que vir Esse amor incondicional Onde é que Quando a gente fala De amor incondicional O que é a primeira coisa Que vem na cabeça Da gente É o amor de pai É o amor de mãe São aquelas pessoas Que tem que estar com a gente Né É Em todas as circunstâncias Em todas as dificuldades E em todas as situações Tá Mas calma Vamos dar tempo ao tempo Muitas vezes Aqueles pais Vão precisar de uma ajuda extra Vão precisar de um psicólogo Vão precisar de uma terapia Vão precisar de um tempo extra Sabe Vão precisar de mais papo Vão querer fazer perguntas pra você Porque eu fiz perguntas pra Julia Julia, e aí Como é que é? Quase que eu pergunto Algumas coisas muito íntimas Que a Julia diz Calma mãe É tudo igual Aí Julia falou Mãe, sabe como é que é? É tudo igual Né E aí eu fui me desconstruindo Eu fui me desconstruindo Daquela coisa Sabe? Daquela coisa do 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 feminino Do masculino Né? Das caixinhas Das caixinhas Tá? Eu fui me educando Na verdade Sim Sabe? Mas eu tô achando isso muito Muito interessante Porque Ao mesmo tempo que é óbvio A gente tá A gente ainda precisa falar Sobre o óbvio Né? A gente precisa falar disso Né? É É É Essa tua Esse teu convite Pro Pro Vamos colocar Bem específico Né? Pras pessoas LGBTIs É Pensarem um pouquinho O lado O É A particularidade Dos pais É É óbvio Mas É porque A gente tá falando disso Porque eu não quero uma desculpa Pra não soube Nunca ouvi falar sobre isso Estamos falando O óbvio Né? Da mesma maneira Que os pais precisam É Entender e respeitar Um tempo Que vem de lá Os filhos também precisam Precisam É E eu acho legal A gente falar Pra que É Não tem Não exista uma expectativa Muito grande De A hora que eu contar Pro meu pai Pra minha mãe Que eu sou gay Vai ser uma aceitação Ou vai ser abraços E beijos Eu vou te contar uma história Se não for isso Então Porque não gosta de mim Não me aceita Eu acho que Esse 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 teu Posicionamento De aceitação Ele tá no meio Do caminho Ele tá num tempo Porque O fato de você Não aceitar na hora Não quer dizer Que você tenha rejeitado Uma coisa Não leva direto Pra outra Mas alguns rejeitam Alguns rejeitam A gente tem de tudo Tem Né Eu acompanho Eu converso com pais Que falam comigo Vanessa eu tô tentando Vanessa eu fui no psicólogo Vanessa Olha Meu marido tá mais resistente Mas a gente já tem A gente já tem começado A conversar Né E eu peço também Eu digo Olha conversa com a tua filha Fala com ela Diz Olha eu tô tentando Vamos conversar aqui um pouco Tira tuas dúvidas com ela Sabe Conversa com a tua filha De forma desarmada Conversa com teu filho De forma desarmada Né Escuta o que ele tem pra falar Quando o filho abre um coração dele Com uma mãe Né O filho tem muito pra falar Pra uma mãe Eu acredito muito nisso Né E E Esse tempo Esse tempo Que essa mãe Ou que esse pai Precise Pra aceitar esse filho Né Verdadeiro Sem máscaras Né Esse filho que Que quer poder Se relacionar com aquela família Porque se ele fala Se o filho chega E conversa com os pais Ele quer se relacionar Com aquela família Os filhos que não querem Se relacionar com aquela família Eles não falam Eles deixam o pai saber por outro Ele deixa o pai ficar em dúvida E tal Né Então esse papo Entre pais e filhos Ele é muito importante Porque aproxima Mudou tua relação com ela Totalmente Me conta Totalmente Perceptível Você não tem noção Você ganhou uma outra filha Eu ganhei uma outra filha Me conta O que você percebe aí De mudança Tudo Além de tudo Além de tudo 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 Né Eu vou te contar Uma coisa aqui interessante Que é o seguinte Sobre a minha nora Tá A minha nora Ela é aceita pela mãe dela Né Mas ela não é aceita pelo pai Né Até hoje em dia Até hoje Inclusive naquele casamento lindíssimo Onde teve lá o discurso O pai dela não estava presente Né Mas quando ela se formou Em medicina Nós fizemos um jantar na minha casa Eu dei um jantar Pra receber toda a família dela Né E o pai dela foi Foi a mãe com o padrasto E o pai com a madrasta E a partir dali Naquele dia A minha nora achou Que O pai Tinha enfim aceitado O relacionamento dela Com a minha filha Né Mas não foi Não foi assim Né Logo em seguida A cabeça dele foi um jantar de formatura Foi um jantar de formatura Tá Então logo em seguida Houve uma situação Né Que não vale a pena a gente mencionar aqui Porque também não vem ao caso Onde ele Pôs o pé na porta Num evento Onde a minha nora Ia levar a minha filha Né E aí minha nora Se posicionou E disse o seguinte Então tá Então se depois de todos esses anos Né Eu acabei de me formar Tô noiva Ela pediu a Julia Em casamento Assim que ela se formou Né Se eu tô noiva Vou me casar E tu ainda tá tendo esse comportamento Então Vamos parar por aqui E E eles realmente Eles se falam Muito pouco Se afastaram Né E é isso Que acontece Quando nós Não acolhemos Os nossos filhos Eles se afastam Eles se afastam Pra se defender Eles se afastam Porque eles precisam De um ambiente saudável Pra viver Já tem muito preconceito Lá fora Já tem muita discriminação Lá fora Já tem muita luta Pra se vencer Lá fora Né Pôs se tu chegar Na tua casa E tu ainda Ter que lutar Pra tu poder ser tu Mesmo Né É muito injusto E é muito cruel Sim Né Então E tua relação com a Com a Julia Como é que ficou É Mais Mais aí A gente já era próxima A gente já era próxima Mas Depois que eu descobri Tinha uma parte aí Que não era muito falada É Tinha uma parte aí Que não era muito falada Até porque Eu entendo Até porque Os nossos filhos Não nascem trans Né Os nossos filhos Eles não nascem LGBT Eles não Não gente Nossos filhos Eles vão se construindo Nossos filhos Vão se descobrindo Então muito provavelmente A minha filha Veio conversar comigo Quando ela Teve certeza Eu tenho certeza Absoluta disso Não é Você estava a ser avaliada É Pra saber E tem que ser É importante Que os filhos Né Aquela câmera ali Sua câmera ali É importante Que os filhos Tá gente Pra quem tá aqui Assistindo a gente Além de terem A compreensão Tá Que os pais Precisam de um tempo Né De um tempo Pra entender De um tempo Pra assimilar Né De um tempo Pra Pra enxergar Que os nossos filhos Não deixam de ser Maravilhosos Que os nossos filhos Não deixam de ser Nossos filhos E de ter Nenhuma qualidade Que eles tem Por serem LGBT Então eles precisam Desse tempo E a gente precisa E os nossos filhos Precisam Dar esse tempo Esse tempo Pros pais Né Mas os pais Também precisam entender Que esse tempo Tem tempo pra acabar Não pode ser eterno Não Não pode Porque os nossos filhos Precisam de nós Né Eu fiz uma matéria Uma série de entrevistas Com a Júlia E eu É Entrevistando a Júlia Eu descobri A Júlia falou o seguinte Quando a minha mãe Me aceitou E meu papi Me aceitaram Meu padre Minha casa Minha família Me aceitou Eu me tornei forte Porque eu também Eu passei a não mais Aceitar menos lá fora Do que eu aceitava Aqui dentro da minha casa Né Totalmente diferente Do que aconteceu Com a minha nora Porque a figura do pai A figura da mãe É muito importante Pra um filho Né E não ter esse apoio Fragiliza O filho Né E pra que a gente Não tenha filhos Fragilizados Destruídos Doentes Com a saúde mental Abalada Nós precisamos Nos posicionar A favor deles Independente Da orientação sexual Que tem Identidade de gênero Porque isso não faz diferença Sim Eles continuam sendo Nossos filhos Sim Isso sem falar Na obrigação Que nós temos De protegê-los É Deixa eu pegar Um ponto de virada Aí Dessa 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 proteção Em que momento Que a partir Dessa Dessa tua vivência Você foi encaminhando Pra militância O que que você foi Percebendo De De falta Na sociedade Talvez Ou Ou imagino Que o teu Olhar Ou tu escuta Devo ter ficado Apurados Né Deve ter começado A doer Escutar Muita coisa Coisas de não aceitação De preconceito E aí Isso Te levou Pra esse caminho Foi Siga daí Foi Na verdade O ponto de partida Foi o casamento Das meninas Né Nós fizemos um casamento Lindo Né Quando foi? Foi em 2021 Né A gente fez a nossa casa Da praia No Ceará Na Taíba A gente queria Que aquela Que aquela festa De casamento Não fosse só uma festa Fosse um ato político Né Então elas fizeram questão De achar a bandeira LGBT No casamento É Todo o cerimonial As meninas são veganas Então o cerimonial era vegano Nós quando nós chamamos O capital inicial Pra cantar pra elas De surpresa Né Eles entraram Que nem o Aquele Aquele vídeo Do Maroon 5 Então todo mundo Sério? Nem o cerimonial sabia Só quem sabia Era eu E o Anderson Tá Então foi um presente Que a gente deu pra elas Porque a gente queria Mostrar pro mundo Que não é porque A Julia e a Ingrid Estavam ali no casamento Homoafetivo Que elas não tinham O direito de casar Com todas as pompas Que as minhas filhas Casariam Sim Né Eu sou aquela mãe Que gosta de organizar Escolher vestido E eu fiz tudo isso com elas Então organizei Desde o D zero Até o final Tá Então já havia Na verdade Daniel Uma Um pedido Das minhas filhas Elas diziam Mãe, crie uma página Mãe, por favor Mãe, as meninas Foi delas que partiu Era, foi delas que partiu Delas quem? Das meninas Da Julia E da Ingrid Tá, tá Antes do casamento Da Gui Da Gui Já estamos íntimos De Julia Já estamos íntimos De Julia e Gui Isso Então antes do casamento A Julia e a Gui Diziam Mãe, criei uma página As meninas te amam As minhas amigas Os nossos amigos Eles são apaixonados Por ti Sabe Tu acolhe E muitas mães Ligavam pra mim Pra perguntar Como é que tinha sido E tal Às vezes era cada fala Preconceitosa Era cada absurdo Que eu ouvia Mas eu ia lá Com a maior paciência Ajudava e tal Quando teve o casamento Da Julia A cerimonialista Pediu pra eu escrever Uma carta Pra minha nora Não era pra minha filha A princípio Essa carta não ia ser Elida Ela ia ser colocada Num livro Que a cerimonialista Daria de presente Para as meninas Quando ela leu a carta No dia da cerimônia Ela perguntou Você se incomoda De ler E eu disse Não Foi no dia Foi Na cerimônia E aí eu li E quando eu li Essa carta Pra minha nora A Naira publicou No TikTok dela E tal E teve milhões De visualizações Foi repostado Por mídia ninja Foi repostado Por todas as mídias Digitais Que valorizam A pauta LGBTQIA+. E a partir daí A Naira Que foi a cerimonialista Falou Vã Pelo amor de Deus Tu precisa criar uma página Tu precisa Tu nasceu pra isso Olha essa tua fala Aqui E tá E tá E tá Eu tinha certeza Que tu ia morrer De chorar E tu falou Alto Tu falou Pra todo mundo ouvir Tu falou de uma forma Muito tocante E aí Eu decidi Criar a página Mãe que aceita A partir Dessa repercussão Que houve Do meu discurso No casamento Das meninas Porque aí Eu decidi Colocar como eu tava Né Numa fase da minha vida Fazendo psicanálise Já não trabalhando mais Como advogada As meninas todas grandes A Carol mais nova Morando fora A Júlia Em São Paulo Ali pertinho de mim Mas trabalhando na vida dela A Giovana Lá em Fortaleza Eu disse Gente quer saber Eu vou abraçar esse projeto Já é uma coisa Que eu tenho muita vontade E aí eu comecei devagarzinho Comecei fazendo E tal Qual era o teu objetivo No começo O meu objetivo No começo Era o seguinte No começo Eu queria mais Ajudar mães E filhos LGBT Tá E eu faço isso Ajudar com acolhimento Ajudar com acolhimento Com conversa Alguma orientação Todo dia Se eu pegar meu Instagram Agora vai ter lá Umas cinco mensagens Tá De uma filha De um filho Que não sabe como Conversar com o pai O que é que eu acho Como é que eu posso fazer Como foi com a Júlia Como é que não foi O que é que eu acho Que ele deve fazer Aí eu pergunto De onde a pessoa é Eu pergunto Qual a idade ela tem Eu pergunto informações Você é independente financeiramente Porque faz diferença Claro Você depende dos seus pais Sabe Qual a tua idade Eu vou me adequando ali Pra não falar nenhuma besteira Se eu tenho alguma dúvida Eu tenho uma irmã Que é psiquiatra Eu tiro a dúvida com a minha irmã Eu tenho a minha psicanalista Eu tiro a dúvida Mas eu procuro me colocar De uma forma A acolher A mostrar que Calma Tem solução Calma Tenha paciência Não desista de ser você Tá Não é porque teu pai E tua mãe Não te aceitaram Inicialmente Não vai desistir de ser você Continua Sabe É Eu sempre boto assim Um post Um postzinho E boto lá Keep going Keep going Não desista Sabe Don't give up Don't give up Vá Siga Porque o que eu mais quero É que as pessoas Né Os adolescentes Sigam Né Eu não faço apologia a nada Mas sejam vocês Não desistam de ser vocês Paciência com os pais Paciência Né Eu não peço pra ter muita paciência com a sociedade não Tá No começo Né Meu objetivo era falar mais com mãe e pais Mas eu descobri Ao longo da minha caminhada no Mãe que Aceita Que eu preciso também Dani Fazer isso aqui Ó Educar Né Isso É Ontem Eu gravei um post É Que eu Eu Pedi a minha equipe pra gravar o post Porque Eu já tava Que foi o post sobre o novo RG Aí O novo RG Que tá tendo a polêmica Sobre o novo RG transfóbico Que é transfóbico Tá E que é transfóbico Né Então eu também hoje Eu Eu vi que eu preciso Educar As pessoas precisam se educar Sobre a pauta LGBT Tá As pessoas muitas vezes Elas Não Elas 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 reprimem algo que elas não conhecem Tá As pessoas fazem confusão Misturam identidade de gênero Com orientação sexual Sim Tá Misturam um monte de coisa Põem tudo ali na No panelão Não conhece nada Joga tudo ali Não conhece nada Joga tudo Tempera com preconceito Tempera com preconceito Todo mundo é gay É E não é isso Não é assim Vamos respeitar os gays Sim Nem todo mundo é gay Uhum Tá Então vamos respeitar Começa por aí Sim Tá Então assim A gente tem Na nossa página hoje A gente traz muita informação Tá Ontem mesmo eu tava Ontem mesmo eu Seria a base de tudo Exato A base pra respeitar Porque você não pode respeitar Também alguma coisa Você não sabe o que que é Você não conhece Então você Entra com informação Eu entro com informação Né Com os vídeos Né De conteúdo Que são pautas Eu falo sobre o casamento homoafetivo E como eu sou advogada Especialista em direito de família Também Eu vou e falo sobre o casamento Homoafetivo De uma forma bem técnica Fácil pras pessoas entenderem Mas também eu entro lá na parte técnica Traduzida ali Pra deixar bem claro Pra todo mundo O que que tá acontecendo Né A questão do RG Né Eu deixei muito claro Que não é Uma determinação Do governo atual Do governo passado Né Que criou Essa loucura O governo atual Recuou No sentido de De não Acolher As modificações Criadas pelo governo Passado Né Mas eu deixei ali Muito claro Tudo o que aconteceu Pra que a gente possa Sabe Falar de algo Com propriedade Né Principalmente se você É pai Ou mãe de LGBT Né Eu falo que a gente Precisa votar em candidatos Que levantem a nossa pauta Que defendem a nossa pauta Porque se eu tenho Uma filha LGBT Como é que eu vou Votar em um candidato Que não defende A minha filha Que não defende Os direitos Das minhas filhas Da minha filha Que não defende A criação de políticas Públicas Para a comunidade LGBT E as pessoas trans Né Eu vivo num país Que ainda há discussão Em qual banheiro Uma mulher Ou um homem trans Vai usar Né Então tem muita coisa Que precisa ser feita Tem muita coisa Que precisa ser falada Né Nós não temos Né No nosso país Vontade política Para que haja Criação de políticas públicas Para a comunidade LGBT Né Até as pesquisas Que a gente usa Como base Para 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 os nossos pleitos São difíceis De serem Levadas em consideração Porque a comunidade LGBT É sempre Prosta de lado Sim Né Então É uma luta Muito grande E a minha luta Começou pequenininha Né Ela começou acolhendo Minha filha Depois Fazendo uma carta Para a minha Nora Que saiu do fundo Do meu coração Imagina A minha Nora É uma filha Uma filha Muito amada Que eu amo demais A gente convive já há 10 anos Ela está na nossa família Então É uma filha E depois eu vi Que além de ajudar Né Filhos A entenderem Que precisam Precisam dessa paciência Precisam não desistir Precisam ser fortes Para ser quem eles são Né Eu também precisava Ajudar os pais A entenderem Que eles sim Têm direito a um tempo Mas esse tempo Que eles vão usar como Como é que tu vai usar teu tempo Chorando Falando mal do teu filho É É Tratando mal do teu filho Ao invés de tratar com amor Tu vai tratar com Desprezo Ou tu vai deixar Colocar os outros filhos Num Num pedestal E esse aqui Porque é LGBT Tu vai tratar ele Não Você tem que Vamos usar Quais são suas táticas De De Dessa orientação Minha primeira dica É procure um psicólogo Porque se você Venha me procurar Se você Venha me procurar Porque você está com dificuldade É porque você Precisa conversar Então eu No meu lugar de mãe Eu posso te ajudar Eu posso te ajudar Te dizendo Que tu precisa amar Incondicionalmente Teu filho E que teu filho Não deixa De ser O filho que ele é Filho bom Ou um filho que dá trabalho Porque ele é LGBT O que eu posso te dizer É que no momento Que tu aceitar teu filho Vai ser muito melhor Porque tu vai conhecer Teu filho de verdade Enquanto tu não aceitar Teu filho Tu não vai conhecer Tu vai conhecer Uma outra pessoa Que tu pariu E que mora contigo Mas que talvez Seja muito mais estranho Do que muitas pessoas Distante Muito mais distante De você Do que muitas pessoas Que convivem contigo E que tu por não ter preconceito Com outras pessoas Essas pessoas se mostram Para ti verdadeiramente Mas como tu tem preconceito Com teu filho Teu filho não vai se mostrar Para ti Então é assim E aí a página Começou ajudando ali E tal E depois eu enxerguei Eu fui para Washington Participei de uma audiência Pública Com a ONG Minha Criança Trans E a organização Dos Estados Americanos Na Comissão Internacional Dos Direitos Humanos Na OEA E lá a gente viu O Brasil É uma coisa absurda Com relação A comunidade LGBT Principalmente As pessoas trans A falta de acolhimento A falta de atendimento Nas unidades De saúde Em todos os outros Serviços públicos Que não são adequados Para a população LGBT A população LGBT Quando precisa De um serviço público Começa a sofrer No momento que necessita Que vai para o médico Que precisa de um Ir na delegacia Fazer um boletim De ocorrência Ou pedir Uma 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 proteção Por algum tipo De problema Né Que tenha enfrentado Relativo ao preconceito Muitas vezes Também nesse tipo De serviço Também sofre Preconceito Também sofre Discriminação E enfrenta Muita dificuldade Né Meu exemplo Que eu boto lá É quando eu vou levar As crianças No hospital Que tem Ele não reconhece Família Uma afetiva E bota sempre O nome da mãe Ali Isso é Entendeu? É aquilo que a gente está falando É como se fosse o básico Deveria ser o básico Mas para muitas pessoas Não entendem Como uma família Existe sem Sem a mãe Ou sem o pai Exato E eu trago Essa perspectiva Para a minha página Tá? Vamos nos desconstruir Né? Vamos entender Que as novas famílias Existem Né? O conceito de amor Ele é muito Muito abrangente Né? O conceito de amor Ele passa Ele Ele perpassa Né? A condição Que a gente construiu Na nossa cabeça Na nossa mente Diante das nossas vivências Nós precisamos estar abertos Ao mundo Com os olhos abertos Com os ouvidos abertos A gente precisa Ler A gente precisa Assistir Programas Né? Como o teu Se informar Tá? É Sobre a verdadeira realidade Que está aí fora Sim Porque não é à toa Né? Eu acho que Acho que as mães E os pais Precisam entender Definitivamente O risco Que os nossos filhos LGBT Correm no nosso país Sim Né? E você mostra isso também Mostro Mostro E que É É Por causa do Do risco Por conta da existência Do risco Que é Importante Fundamental O acolhimento E a aceitação Num ambiente Que deveria ser Um ambiente mais seguro Que é um ambiente Familiar Eu estava em Washington E É Um dia depois Da Da audiência Eu recebi uma mensagem Que eu nunca tinha recebido Eu recebi uma foto Né? De uma mulher Já De 32 anos Estão descasada Quanto a mulher Mas ela mandou a foto Da boca dela Sangrando E eu Me assustei Falei O que é isso? Né? E ela disse Que estava vivendo Um relacionamento tóxico Então ela tinha levado Um murro Da Namorada E olha Que situação Na mesma hora Eu falei Olha Essa faixa Etc E tal Ninguém tem o direito De tocar em ninguém Mas olha o conflito dela Ela queria um abraço Da mãe Ela queria poder Conversar Com alguém Que não fosse eu Virtualmente Ela foi Ela foi me buscar Ali Porque ali Ela sabia Que ela ia encontrar Acolhimento Ela ia ouvir Palavras Que iam Elevar a autoestima Dela Levar ela Pra sair Daquele momento De tristeza E entender Que ela poderia Sim se desvencilhar Daquele relacionamento Né? Mas ela estava Com a autoestima Tão abalada Sabe? Porque ela não podia Contar pra ninguém Que ela estava vivendo Aquele relacionamento tóxico E estava vivendo violência Sim Né? E olha o que é que a nossa Não aceitação E a nossa não aproximação Causa aos nossos filhos Desamparo, né? Desamparo Solidão Dor Dor Desamparo É muito desamparo É É O que a Júlia achou disso Da tua Da tua militação Ela ama Ela adora Né? A Júlia trabalha muito Ela é muito ocupada Eu gostaria até de fazer Mais vídeos com elas Mais com a Gui também Até sua guia é médica E conversar um pouco Com ela sobre o atendimento Na comunidade LGBT Sim, sim Nas unidades de saúde Mas a Ingrid está Estudando pra residência Não está com muito tempo As pessoas até me pedem Na página, né? Ai, a gente quer ver Mais as meninas e tal Mas elas que pediam também, né? Pra você fazer Sim Elas amam Né? Elas amam Sim A cada vídeo que eu posto Ela me manda uma mensagem Tia Que vídeo top Caraca Nós amamos e tal E também, né? O motivo de eu ter criado a página Foi porque as meninas Têm muitas amigas lésbicas, né? Muitas amigas E muitas amigas As minhas filhas Não são aceitas pelos pais Sim Né? Mas meninas médicas Adoram Tem arquitetas Tem médicas Tem dentistas Tem estilistas Mulheres independentes Mulheres maravilhosas Mulheres geniais Que não são Acolhidos Nas próprias residências Pelos seus pais Porque Encontram apoio em você, né? Encontram, né? Encontram apoio em mim Encontram apoio na minha página É... Encontram apoio com a gente Né? A gente tá sempre ali Disposto Eu paro tudo Sim Eu paro tudo Né? É... Uma pessoa perguntou assim pra mim Vanessa, tu responde tudo? Eu digo, eu respondo tudo Sim Mensagem por mensagem Né? Se eu estiver viajando Eu digo assim, ó Ah, eu tô em trânsito Mas daqui a pouco Eu respondo Põe o Lá Que virou uma proposta, né? Virou É meu propósito de vida hoje Eu tô muito feliz Sim Eu tô muito feliz Mas agora Cuidado Está chovendo Está chovendo ódio Está chovendo preconceito Estamos no prosa Choque de realidade Meu Deus Bem, você conhece É... Haters Pessoas Pessoas desgostosas da vida Chegam nas páginas Chegam na vida das pessoas Pra destilar ódio Preconceito É... E... É uma... Uma... Uma oportunidade Também da gente ensinar Né? De repente até pra adolescente Que... Que acaba recebendo Esse... Esse encontro de... De... De ódio De hater Né? É uma maneira da gente também ensinar É... Coisas que estão muito Presentes Entranhadas Né? O preconceito está muito assim No... No... No dia a dia Então eu vou falar aqui Vou reproduzir aqui Frases de haters E você olha para a sua câmera Sua lente da verdade E... E... Né? Vamos ver como que a gente Responde isso aqui O hater disse A mulher só vira lésbica Por falta de disciplina E porrada em casa O hater está demais, hein? É... Esse hater aí Pra ele a gente tem que dizer O seguinte Disciplina não tem nada a ver Com orientação sexual Tá? Disciplina É... É uma característica É uma... É um adjetivo É uma qualidade De poucas pessoas, né? Que entendem Que a disciplina liberta Então disciplina E orientação sexual Querido Não tem nada a ver Uma coisa com a outra E o que foi que ele falou A segunda coisa? Porrada em casa É... Eu acho que esse é o modelo Que ele conhece Talvez, né? Essas pessoas geralmente Quando elas veem a nossa página E falam uma coisa dessa Um discurso desse Eu não discuto muito não Sabe, Daniel? Porque eu acho como esse Porrada em casa É uma coisa tão absurda Né? Que esse tipo de hater Eu bloqueio Tá? Porque nenhuma pessoa Tem o direito De tocar em ninguém Então ninguém... O problema é quando a gente Encontra esse hater na rua Que não dá pra bloquear na rua Quando vem falar isso, né? Não fazer, né? Mas quando vem falar Pô, sua filha É... Acho que faltou porrada em casa É, mas aí com essa pessoa Que vem falar Essa pessoa que... Não! Não! Talvez não! Eu sou muito... Na verdade ontem É tão engraçado Que você tá falando sobre isso Porque ontem eu tava conversando Sobre isso com a minha psicóloga E aí? Eu dei uns prints Em comentários de haters ontem E mandei pra ela Porque eu achei muito interessante Que os haters que vêm na minha página A maioria são mulheres E eu fico impressionada Como é que mulheres Vêm numa página De uma mulher Falar mal sobre outras duas mulheres Né? Mas os haters existem Pra mostrar pra gente Que o nosso caminho É certo Que o nosso caminho É necessário Né? E pra esse... Acabam fortalecendo Pra esse hater aí Eu diria pra ele o seguinte Querida, não fala tua língua Porque na língua que eu falo Ninguém toca em ninguém Sim Vamos lá O hater disse Nossa Sua filha nem parece lésbica Orientação sexual, querido Também não tem cara Né? Deixa eu te falar uma coisa O machismo Né? O machismo Né? Ele odeia O gay Porque O gay Mais afeminado Né? Ele nega A masculinidade Mas pra você Eu digo o seguinte Orientação sexual Também não tem cara Né? Ninguém tem cara de lésbica Ninguém tem que ter cara de gay Ninguém tem que ter cara de bi Ninguém tem que ter cara Do que faz Ou que deixa de fazer Ninguém tem que ter cara De ser médico De ser advogado De ser construtor Tá? Vamos respeitar mais Né? A individualidade das pessoas É... Vamos lá Eu ia fazer uma Eu acabo Não tem como Eu não resisto Eu ia falar Não é bem isso não Mas teve um tal de inelegível Que falou uma coisa parecida É? É É É? Mas enfim Vamos lá É... Prefiro uma filha morta A uma filha lésbica Essa não é uma fala só Num tal inelegível não Eu sei Na minha página Eu tenho ouvido Infelizmente Alguns adolescentes Dizerem que tem ouvido Isso dos pais Né? É... Eu prefiro acreditar Em alguns casos Que grande parte Das pessoas Dos pais e das mães Que falam isso Falam de cabeça quente Né? É... Desejar que um filho Morra A ter uma orientação sexual Diversa Da heterossexual Ou ter uma identidade De gênero Que foge Né? Da binariedade aí Que a sociedade Coloca pra gente Como sendo certa É um dos maiores Absurdos Que eu já ouvi Na minha vida Né? Desejar a morte De um filho Eu acho que é um dos maiores Pecados Assim Que um ser humano Pode carregar Pelo... Pelo resto da sua vida Então ele que preste contas Do que ele sente E do que ele fale Do que ele fala Com Deus Sim Porque é um absurdo Vamos lá O Reiter disse Tudo bem ser lésbica Mas não precisa se beijar Na rua, né? É, eu não entendo Também isso, tá? Isso aí é um dos comentários Mais furados Que eu já vi Na minha vida, né? A expressão De afetividade Não deveria Agredir as pessoas, né? A expressão De afetividade Entre duas mulheres Ou dois homens Né? Não deveria Incomodar tanto as pessoas Na verdade Na verdade Eu não entendo Por que que incomoda tanto, né? Há pouco tempo atrás Viralizou um vídeo De um segurança Né? Negro Que Chamou a atenção De duas mulheres Que estavam Que se beijaram Dentro de um shopping center E eu achei aquilo Inadmissível Absurdo, né? Ele ter tomado Essa postura E ser tão mal preparado Dentro de um shopping center Né? Como ele foi mal preparado Mas ele é mal preparado Como os outros profissionais De várias áreas São mal preparados Né? Porque pode sim Né? Se um heterossexual Pode Beijar a namorada Uma namorada Pode beijar o namorado Em público Né? Não é proibido No nosso país Não é proibido Né? Não existe nenhuma lei Que proíba Um gay De beijar o seu namorado Uma lésbica De beijar a sua namorada Nós vivemos um país livre E eu espero que cada dia mais Essa liberdade tome conta Na nossa sociedade Né? Respeito, né? Respeito Vamos respeitar mais Né? Isso é isso A base de tudo Tá no respeito Mas as pessoas não sabem bem O que é respeito, Dani As pessoas não sabem Parece que esquecem A gente tá falando do básico A gente tá falando do básico As pessoas precisam lembrar Todo dia Sabe aquela coisa De todo dia? É Todo dia a gente tem que estar falando A gente fala mesmo E se precisar A gente fala mesmo Todo dia Várias vezes por dia Fala Fechamos então O prosa choque de realidade Nos livramos dos haters O que você diria Pra pais e mães Que estão enfrentando Questões com aceitação De filhos LGBTI Que conselhos Que orientação Orientações Que você diria Que você daria A primeira orientação Que eu daria É se aproxime do seu filho Né? Ao invés de você ficar longe Né? Eu sei que não é fácil Eu sei que não é simples Né? A gente Quando a gente descobre Que o nosso filho Não é o filho Que a gente imaginou Que ele era Né? Ou seja Quando a gente descobre Que o nosso filho Tem uma orientação sexual Né? LGBT É A gente acha Que caiu tudo Por terra É Alguns pais Até se culpam Onde é que eu errei Onde é que eu errei E a gente não errou Em lugar nenhum Né? Os nossos filhos Eles são o que são Os nossos filhos Eles são o que eles Nasceram pra ser Acredite nisso Né? Você não tem Nenhuma responsabilidade Na orientação sexual Na orientação sexual Nem na orientação de gênero Do seu filho Nenhuma responsabilidade Nós pais Temos responsabilidade Sim Em oferecer suporte Segurança Apoio Apoio Procura ajuda Procura ajuda de alguém De um psicólogo De um psiquiatra Conversa Sabe? Com uma pessoa Que possa te ajudar Não vai conversar Com aquela pessoa homofóbica Por favor Né? Porque o mundo Já tem homofobia demais E o mundo Já tem ódio demais Então se tu tem um filho LGBT E tu tá disposto Pelo menos disposto A tentar entender O que se passa Com teu filho Pra depois tu ir Pra outro passo Pra depois tu seguir Por acolhimento Pra depois tu seguir Né? Pra zerar Teu preconceito Ali tem um grande Caminho Começa pelo começo Começa ouvindo teu filho Abrindo teu coração E deixando que ele Abra o dele Silencia Conversa com uma pessoa Que vai te levar Pro amor Que vai te levar Pra aceitação Porque não vai adiantar Tu ficar contra Não vai adiantar Eu espero Que não adiante Né? Eu espero que teu filho Insista Em ser quem ele é Boa Porque só assim Ele vai ser feliz É Só assim Ele vai ser feliz Sensacional Vanessa Como as pessoas Te acham? Você tá falando De mensagens Pais Mães Adolescentes Mensagens DM Pois é Como é que é? Arroba Arroba Mãe que aceita Vocês estão vendo ali Já botei ali Arroba Mãe que aceita As pessoas me acham No Instagram Eu tenho uma página Arroba Mãe que aceita E também no TikTok Também é Arroba Mãe que aceita Mas as mensagens Chegam todos os dias Pelo Instagram Pelo Instagram As DM Pode mandar Pode mandar Vai ser sempre eu Que vou responder E eu tenho o maior Prazer em responder Mensagem Por mensagem Porque eu tô ali pra isso Sim E eu tive o maior prazer Em conversar com você Adorei Amei Adorei Muito obrigado Obrigada Eu que agradeço Amei Amei Até aqui Volto com o pedido Eu sou o chato Do YouTube Tem que se inscrever Tem que ativar o sininho Tem que compartilhar E valeu demais Podem oferecer pra mim Que vou ser grato E vou fazer Valeu demais Para você Me siga no Instagram Arroba Daniel.Lage No YouTube Arroba Proza Choque No Instagram Arroba Proza Choque Também Muito obrigado Até a próxima Tchau Por isso me provoque Aqui é a prosa choque Me provoque Aqui é a prosa choque Me provoque Aqui é a prosa choque Tchau Tchau Tchau